E essa tragédia no Rio Grande do Sul, que tem mobilizado tantas pessoas de todo o país para ajudar as vítimas das enchentes que assolam o Estado, vem chamando a atenção também de celebridades piauienses, que aproveitam essa influência que tem em campanhas para arrecadação de doações que podem, inclusive, ajudar conterrâneos que moram por lá e vivem o drama dessa tragédia provocada pelas mudanças climáticas. A piauiense Maíra Coutinho mora no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Grande parte da cidade está sem energia elétrica, sem internet e o trabalho ainda é intenso para abrigar as famílias que precisaram ser socorridas. Maíra mora no quarto andar de um prédio. Ela não precisou sair de casa, mas teve que resgatar o sogro que mora no térreo. Meu sogro perdeu tudo, né? Assim, foi tudo alagado. O apartamento dele, água está na cintura, mas na rua, porque o edifício é um pouco alto, eu tenho 1,75m de altura e a água chegou aqui abaixo do meu 6. Eu não sei se 1,50m, eu acho que chegou. A cidade de São Leopoldo não foi totalmente atingida, mas parte da cidade que foi invadida pela água soma pelo menos 180 mil pessoas que tiveram que sair de casa. A esperança é que o nível do Rio dos Sinos, que passa pelo município, continue baixando. Enquanto isso, familiares de quem mora lá e que estão distantes, continuam apreensivos. São sinais de desespero, infelizmente. Para completar, ontem à noite, aconteceu o assalto nos vizinhos, era tiro para todo lado. Ficou todo mundo apreensivo. Ela disse, eu nunca vivi isso, então estou tentando manter. Tanto a mim como os familiares que tem lá, tranquilos. De acordo com o IBGE, São Leopoldo tem pouco mais de 217 mil habitantes. 82% dos municípios estão desabrigados ou desalojados. Segundo o balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul, Nesta segunda-feira, 850 mil 422 pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes em 345 municípios do estado. O Rio Grande do Sul recebe ajuda de praticamente todo o Brasil. O Piauí enviou para o sul do país uma equipe de 13 bombeiros militares, além de veículos e equipamentos para ajudar nas ações humanitárias de resgate e salvamento. O humorista piauiense, o Whindersson Nunes, conseguiu arrecadar 3 milhões de reais para ajudar as vítimas de uma das maiores tragédias ocorridas no Brasil. A atleta piauiense, Adriana, jogadora do Orlando Pride, também pede ajuda para os moradores das regiões afetadas. Levando pilha, levando lanternas, combustível, óleo. Esse dinheiro que vocês vão estar doando vai ser para o salvamento das pessoas mesmo. Em Teresina, a irmã da Maíra, a piauiense que está em São Leopoldo, torce para que essa situação passe e que tão logo as notícias sejam melhores. Tudo vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Tudo vai acabar bem.